Já estava em parada cardio res... Você vai estar enquadrado já? Todas as comportas da barragem de Itaió e Tuporanga, no Alto Vale, foram fechadas. Veio um ressentimento que eu precisava olhar essa gola, que estava fora mesmo. Pode voltar ali para nós. Está molhando? Chuvinha de vento. Volta para mim? Volta ali, cara. Virulei, pessoal. Que cagaça, hein? Uma barragem em Sul, em Tuporanga, estava com 30 centímetros... Ah, que merda. Errei de novo, cara. Começou. Um soldado da Polícia Militar salvou um homem que... Isso é hora de despertar um alarme, né, cara? Você está no ar o Notícias do Dia. Olá, pessoal. Estamos hoje aqui na Barragem Oeste, no município de Itaió. Pode buzinar um pouco, que a gente espera. Bem tranquilo. Bom! Nossa, que pópia! Pó de arroz sobre aqui, se tem pó de barro, né? Receba as flores que eu te dou. Posso falar o quê? O que você está falando aí atrás ou não? Volta o texto ali, mano. Itape. Maritape. O maior do país sob controle do setor privado. O aumento foi registrado após... Mas que burro, cara. Eu estou com a boca mole, bicho. Vai no banheiro do posto, Geandro, vai. O Alto Vale passa aqui. Agora o Geandro pode ir no banheiro. Com o pneu furado e o aro da roda... E o aro da roda... O aro da roda... Bota ali. O aro da roda... O aro da roda... E o aro da roda dianteira... O aro da roda dianteira direita... Direita. Direita. Com o pneu furado e o aro da roda direita... Dianteira direita, cara. O aro da roda dianteira direita... O Toyota Etios placas... Para. Sai dali, cara. Está dentro da pátio colhendo... Do Alto Vale. Itaió esteve presente lá. A secretaria de... Que esteve presente lá. Não é lá. Você que está nos assistindo aqui nos erros de gravações, agora eu quero falar muito sério com você. Erros, acidentes de percursos acontecem com a gente e podem acontecer com qualquer um quando menos se espera. Porém, você pode amenizar os prejuízos. Contrate um seguro na Ceola Corretora e previna-se. Entre em contato agora mesmo pelos telefones 3562-1883 ou 99940-7776 e confira as vantagens que a Ceola Corretora pode lhe oferecer. O imóvel... Anunciaram o assalto e depois fugiram levando pertences pessoais. De acordo com a polícia militar, eles entraram no imóvel, anunciaram o assalto e depois fugiram levando pertences pessoais. De acordo com a polícia militar... Um, dois, três... Gravando. Um, dois, três... Gravando. Laranjeiras terá de desviar pro Gaúcho. Um, dois, três... Um, dois, três. Um, dois, três... Cara, eu não consigo me concentrar... O desenvolvimento de um ciclone extratropical tende a ser marcado pelo desenvolvimento de outro ciclone extratropical. Prefeitura de Rio do Sul, diferente do modo utilizado em 2019 A mulher ligou na central de operações durante esta quarta-feira Ô rapaz, quer me assustar Coautores, casos de flagrante delito ou virtude Ainda choro por ela Esta também, ai velho, está a décima segunda tentativa E responsabilizar eventuais coautores, velho, coautores Nossa, velho, não Décima terceira tentativa Por crime inafiançável 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 De sentença criminal condenatória por crime inafiançável A quem caberá verificar a ilegalidade da tenten... Porra, detenção Confirmada a ilegalidade, caberá o juiz relaxar a prisão e responsabilizar eventuais coa... 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 Ô, sai daí, cara Não, não Não, tudo de braços cruzados assim, olhando com essa cara séria Eu não vou conseguir É que eu tô revoltado, cara, já Tu tá pensando o que tu vai falar lá na frente e tu esquece? Foi, foi, foi Eu já tô ficando sério, eu não tô conseguindo sorrir mais Foi Do cacique O Alberto Henrique das Neves Foi Eu tô puto, cara Eu tô puto, velho Foi, foi